A minha candidatura corria risco de não sustentar-se. Me lembro que fui a São Paulo, Covas já sofrendo os primeiros reflexos da dura doença, acabou por abatê-lo, me recebeu no seu gabinete, perguntou quais as reais condições dessa minha candidatura, que ainda é questionada por algumas lideranças importantes do meu partido, isso era numa terça-feira, eu não me esquecerei jamais dessa data, ele disse me aguarde quarta-feira em Brasília. O líder José Aníbal se lembrará disso, ele que sempre foi o grande apoiador desse projeto. Ele chegou na nossa liderança, ainda time da liderança, a mesma que ocupamos hoje na Câmara dos Deputados, a imprensa o aguardava naquele instante, vários deputados estavam lá para recebê-lo. Ele talvez não tenha ficado, governador Geraldo Alckmin, 30 minutos em Brasília neste dia. Ele chegou na nossa liderança, questionado por alguns jornalistas sobre como caminharia a candidatura de Aécio Neves à presidência da Câmara dos Deputados. Ele simplesmente disse, somos o maior bloco, por isso temos direito regimental de concorrer à presidência da Casa e chega do PSDB ceder sempre. O nosso candidato é Aécio e vamos ganhar as eleições. Virou as costas, voltou para o aeroporto, retornou para São Paulo, os questionamentos acabaram, a nossa campanha foi vitoriosa e eu busquei ao longo daqueles...